Fala meu povo, não sei que outra vez sim, com mais um episódio de Bully pra vocês E hoje um pouco rouco aqui, vocês não reparem na minha voz porque eu estava torcendo muito pro Flamengo ganhar do Cruzeiro Se você é cruzeirense me perdoe, mas foi foda, eu estou aqui na minha nova casa, você está vendo aqui É a casa da praia que eu ganhei no último episódio, se você não assistiu está aí o link pra você assistir também Foi muito bom, o Jimmy ainda está bandido, vamos trocar aqui rapidinho a roupa dele E aí está aí, nós só tiramos mesmo a máscara porque nem sempre a gente pode estar assim E o que é legal de estar nessa casa aqui, essa casa aqui tem um videogame aqui, tem um fliperama cara, olha lá Puta que pariu hein, Future Street Race 3D, tu está de brinquedo with me cara Galera eu bebi só um pouquinho hoje, não foi muito, não beba, se você é menor de idade não beba, não é legal Começar, vamos começar né, eu não vi nem as instruções, mas vou jogar aqui um minigame Que porra é essa mano, ganha corrida, como que eu faço pra correr, com RT? RT, é com A cacete Ah isso não é legal mano, tem que bater, eu posso bater em alguém? Eu não sei o que eu tenho que fazer, tem um burst aqui que a gente dá, tipo um foguetinho, um nitro do Top Gear E que onda velho, eu estou jogando bunny, mas na verdade eu não sei, vou pra onde, mas não foi pra nenhum dos lados Manos, que cachaça foi essa, quero sair, quero sair, vocês viram aí, esse minigame não me diz respeito, não é o que eu quero Deixa eu ver o que mais nós temos aqui, tem uma máquina de refrigerante, é gratuita velho? O refrigerante? Ah, um dólar, fala sério, eu vou pagar na minha própria casa Tá, eu não posso sair aqui também, mas é só mostrando um pouquinho pra vocês Vamos lá, vamos sair aqui, vamos ver o que nós temos na cidade ainda pra gente fazer né Na verdade nós estamos aqui no mapa Tem uma taça ali, que se eu não me engano É Deixa eu ver aqui, isso daqui Tem uma missão aqui dentro da cidade, vamos fazer essa missão Pô, caí aqui Você vê o jogo, eu sempre fico estranhando, mas o jogo Tem uma grande queda gráfica Pera aí, Jimmy, Jimmy Pula, é, não pula O jogo tem uma grande queda gráfica Tem alguém querendo ajuda aqui Aposto que não consegue bater Contou aí a boia Ele disse que eu não posso nadar, velho Eu sou o cara mais foda que tem nessa porra aqui Então vambora, corre, corre então Já que ele disse que eu não posso quebrar o recorde dele de natação Eu vou mostrar pra ele que nem o Michael Phelps pode comigo Pelo menos aqui no jogo, né E tem umas missões aqui também Na cidade, que eu não lembro Na verdade, o que é bom do Bullion, eu acho que é isso, cara Eu não lembro o que tem que se fazer em si Em todas as missões E as coisas ficam legais Porra, eu tenho que fazer esse contorno aqui É só contornar aqui Fiz o contorno Eu não lembro E o jogo fica sempre uma surpresa pra mim Coisa que eu acho engraçada E acaba ficando engraçado Porque eu não tava esperando E a série vai se desenvolvendo assim A Sense Roll, por exemplo, muita gente Assim como eu mesmo Tem criticado o próprio game, cara Sunga pequena Ganhou a Sunga Ganhou a Sunga Eu vou usar a Sunga E eu vou fazer a próxima missão de Sunga E vamos ver o que tem ali em cima Que eu vi que tem um item ali em cima Vamos ver aqui O que é que tem rapidinho O que é isso aqui? Três cartas de G&G Pra não dizer que é D&D Que bosta, hein Cair aqui Vou botar a Sunga O Jimmy hoje vai fazer a missão de Sunga Ai, eu adoro as opções de customização Do Bully, cara Muito bom, muito bom E o que eu achei mais legal Foi o Jimmy de Sungueta E botas de Gótico Adorei, adorei Não tinha como tirar a camisa do Jimmy Então, não que eu seja gay Eu não quero ver o Jimmy de Sunga só Mas, porra, eu acho que é maneiro O cara fazer a missão de Sunga O cara tá estarrando Tá tirando onda, né, velho Muito bom, então, pera aí Vamos lá, ó Tem um carro ali Eu tô louco pra ver uma lambreta daquela, cara Porque se eu tiver uma lambreta daquela Eu vou Deixa eu ver aqui Skate Pô, tem até umas paradas Pra fazer as manobras de skate aqui, ó, Davi Se liga aí, Davi Vê se você manja dessa aqui, ó, Davi Uou, foi sem querer Foi sem querer, Davi Eu tô bebendo, gente Mas não é muito, certo? Um dia eu vou fazer um vídeo bêbado de novo Porque eu vi que fez muito sucesso Mas não é hoje ainda Uhul Tá bom, tá bom Chega de fazer malabarismos Aqui na frente A gente tem aqui uma missão Vamos ver qual é a missão Ingressos para o cinema Deixa eu ver se tem outra Tem outra ali Esse negócio de ingresso pro cinema É bobagem Eu não gosto de cinema Mentira, eu adoro cinema Falando nisso Eu tô louco pra ver o filme do Wolverine Que deve ser muito da hora E eu não vi Vamos ver aqui É aqui dentro A missão Dentro O que é que é aqui dentro, cara Deve ser lá em cima Ah, eu tenho o que? Pra fazer essa missão aqui Pra esse babaca Eu preciso de um suéter Da Aquaberry Eu posso comprar ali Na loja de roupas Já que não tem jeito Vamos fazer a missão então A missão do Vamos fazer a missão do Foi mal papá Vamos fazer a missão do cinema mesmo É um mendigo É mendigo Quem é mendigo? Fica quieto Ingressos para o cinema Vamos ver Agatinha Vou pro cinema de sunga Sempre o Gary da minha Oh, eu sei Eu não gostei Ele gosta de torturar as pessoas Então, o que? Ele não vai torturar a mim Eu estou feliz que você não é Sextualmente confusou É, eu gosto de você Jimmy Hopkins Oh, sim? Mas eu preciso de você Para fazer algo para mim O que é uma surpresa Eu sou o último E esse filme significa tudo para mim Eu vou ter um lugar Terrible Seis Posso que você Precisa de todas essas pessoas Para mim Por favor, Jimmy O que é para mim? Eu sou uma princesa E eu preciso de pessoas Para mim Ah, eu não fazia mais nada Por você, gatinha Depois de você falar assim Comigo Limpe o caminho Sem usar violência Tá, e como que faz isso? Sem usar violência Tá, eu vou pegar uma bicicleta Vou atropelar as pessoas E não tem violência Eu fui Eu ia roubar, cara Pera aí, pera aí Eu não posso usar violência Vocês são meus amigos Pera aí Sobe na bicicleta E corre, Jimmy Corre, Jimmy Corre Tô tentando correr Não consigo Sem usar violência Sem usar violência Vocês vão ficar aqui? Vamos pegar Opa Já fiz a missão? Foi só isso que eu tinha que fazer? Fala sério Tem uma parada brilhando ali Que me retorne ao professor Como assim, professor? Tem uma parada aqui Que eu tô vendo brilhando Que é mais uma carta do G&G E agora eu vou chegar aqui Oi Tudo bem? Deu chocolates para Eunice Com esse nome, minha filha Você não precisa nem ser tão feia Leve Eunice a um local isolado Olha como Eunice anda de perna aberta Porque se ela andar de perna fechada Ela fica assada Brincadeira Você vai ir aqui agora No local isolado Ver a sungueta Do Jimmy E aí, gatinha Gatinha Tenho que chamar essa maldita de gatinha Essa peste deve me cuspir todo, velho Vai fazer o que, né? Essa sungueta ficou muito da hora, velho Retorne ao professor Por que é o professor, cara? Quem é o professor? Fala, velho Qual o caso? Aproxime-se de Trench Aproximei do cara Ah, você se acha, gatinha Ah, eu tenho flores pra você Beleza, aí eu vou perdendo Cada vez mais o respeito com os mauricinhos aí Mas eu não tô nem aí pra isso Tem outra missão já aqui pra gente fazer Vamos fazer logo Sem compromisso na feira Qual o compromisso que o Jimmy vai arrumar na feira? Ah, gatinha de novo O que foi? Não, nós não tínhamos encontro Ah, tô com uma flor O Jimmy bate tipo no ombro dela Geralmente as mulheres crescem mais rápido, né? Nessa fase aí Os meninos estão mais atrofiados Na verdade Encontro é com outro cara, né? Eu espero que algo importante aconteceu Tipo, ele está morto Porque, senão, não tem razão Você disse que você está esperando o Darby? Sim Eu realmente não gosto dele Mas ele é meu césar E a nossa família quer que nos cassemos Você sabe, manter a tradição Espera, casse seu césar? Você sabe, era o irmão e a irmã Até que isso foi feito ilegal Minha anota tem quatro dedos Realmente? Ah Sim, bem, eu não vou casar com ele agora Ele me humilhou Então, ah, o que você diz Você e eu vamos sair E deixar o Darby para outro césar? Rui Você sabe, eu vou te encontrar no carnival de noite Jimmy Eu realmente estou começando a gostar de você Tá certo Tá certo Você encontra com a Pink na feira ambulante de Billy Crane Espera aí Deixa eu ver se tem uma bicicleta ali Que eu vou chegar, mas não está ele, né? Tem que chegar no style aqui Na bike, né, velho? Pois é, já pensou se o cara chega Já pensou se o cara chega e vê Ah, minha namorada está saindo com um cara de sangueta azul E camiseta branca E que deve, sei lá, pesar 10 quilos a menos que ele Está tudo tranquilo, né? No parque de diversões Abri Eu deveria pagar o ingresso, né? Mas não paguei Ai, ai, ai Onde está aquela Aquela maluquinha? Vamos, claro que vamos divertir Ela foi na frente Que encontra, hein? Compre um urso na tenda Ganhei tickets Eu acho que eu já tinha tickets Então, né? Daquela vez que a gente jogou no Que a gente jogou no No parque aqui Eu fui mostrar os minigames do parque pra vocês Então eu já tinha os tickets Pra comprar o ursinho pra ela Na verdade eu queria juntar os 70 tickets Isso aqui, ó É ursinho de pelúcia? Só tem ele, né? Eu queria comprar essa belezinha aqui Que vale quantos tickets? Ah, não tem no estoque, né? Tá, só uma amostra Não tem problema Então vamos lá, né? 10 tickets Beleza, comprei o ursinho E dei o ursinho para a Pinky O Jimmy de sungueta Uau, ela gosta de mim, véi Rapaz, ela não resistiu Foi a sungueta Rapaz, a sungueta azul Foi foda pra caralho E ainda ganhei o urso de pelúcia Foi? Beleza Receba a fortuna Apenas 25 Será? O que será isso, hein, véi? O vidente Vamos ver Ah, 25 centavos O que é, meu irmão? Tá louco? Tá louco, rapaz Toma aí a rasteira, rapaz Essa rasteira é muito escruta, hein, véi Toma, maldito Toma Pra quem disse aí que o Noze só fazia Calma, calma que os caras estão chegando aqui perto E vão acabar me vendo E vai dar merda Vou me esconder Eu quero ver se eu consigo Minha voz deve estar ruim, hein, galera Tô rouco, mas não sei se vocês vão perceber Tomara que não Tem um torneio aqui, uma taça aqui Pra fazer alguma coisa Tickets, como é assim? Comprar GP um dólar Opa, é kart, cara Que massa Deve ser com A também Que nem a gente jogou no minigame Acelerar e frear E derrapar com X e A Beleza Bom, só ganhar então, né Corrida de kart Já curti, véi Já curti Já tô aqui Já chegamos em segundo Já tô no segundo colocado Opa Tem que derrapar Eu vi aqui que tem que derrapar Que a curva é um pouco fechada O cara tá entrando aqui primeiro que eu Já tô em terceiro de novo Mas já tô brigando bravamente pelas posições São quantas voltas Na verdade, então Um de três Eu vou comentando aqui pra vocês Qual o caso aqui, hein Opa Eu dei uma derrapada E os caras abriram, véi Que porra é essa Pô, eu nunca corri num kart Na verdade, galera Então Eu deveria ter corrido, né Mas eu nunca curti tanto assim Já tô em primeiro de novo E já botei uma distância Eu acho, né Eu queria ver como é Ah, aqui Aqui dá pra ver Caramba Aqui dá pra ver a distância Dos caras tão de mim No RS No LS Opa 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 Eu tenho que ter essa corrida, cara Não posso vacilar Mas eu sei que o kart é mais ou menos assim mesmo, cara Que tipo Uma hora você tá na frente Daqui a pouco Chega um kart e passa Mesmo que você tenha ir rápido É muito mais técnica De conhecimento De pista mesmo Como agora Eu já tô quase em último, cara Mas já tô Fazendo de tudo pra vencer também Bom É mais um minigame do jogo Pô Que valeu a pena Gostei pra caramba A gente vê que devia ter um kart Ó Responde aí nos comentários Você que já jogou bunny Tem Tem um kart pra Ó Rock and roll race Total Deixei todo mundo pra trás Olha lá Onde os caras tão Onde os caras tão Olha a linha de chegada Olha o time ganhando aí Pô Você que tá aí Você jogou bunny Deixa aí nos comentários Vai dar pra gente ter um kart Pra gente se movimentar Durante Durante O percurso mesmo Ganhou um capacete quebrado E dois tickets de prêmio Que bosta, hein Bom Só tem isso mesmo aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Rápida Hum Creio que sim Cara Eu acho que a gente deve dormir agora Na casa E tentar pegar pelo menos Uma aula no colégio Pra ficar bem legal mesmo Então eu vou correr pra casa aqui Putz Caí com o Jimmy aqui Vamos ver se a gente Porra Tem que sair do parque Então vamos ver se a gente consegue Pegar essa aula amanhã Pluft E tamo chegando aqui Na nossa casa Na praia, galera Uma bicicleta Que eu peguei lá no parque Meio de um pereza Descer aqui Abrir Putz Tem que sair daqui E agora Poxa Agora que eu tenho essa casa aqui Velho Não tem mais nada pra mim Deixa eu ver Tem até mesa de poker Velho Isso é uma mesa de poker Que é isso mesmo? Acho que é, hein, velho E é o Texas Holden Aqui tá a cama Olha a cama, mano Olha a cama Que a gente vai dormir 11h30 Vamos dormir então, né E acordamos E será que vai acontecer, velho Se eu chegar de sunga no colégio Não, fala a verdade Você nunca quis chegar de sunga no colégio? Eu deixei a bicicleta aqui Então vamos lá, né Opa Beleza Caí na água Consegui sair Agora eu quero subir aqui Que naquela hora eu não consegui, né Agora eu consigo Beleza Opa Vamos lá Beleza Opa Um elástico Peguei em cima da bicicleta mesmo E vamos correr então pro colégio, cara E me responde aí Como que Que as pessoas reagiriam Se você chegasse Atrasado no colégio De bicicleta E de sunga azul, cara Putz, velho Olha lá Ainda dá uma derrapada dessa Não ficou muito legal Mas eu vou pegar a aula Espero que não seja aula de inglês Porque eu não tenho Noção de como que é aula de inglês A essa altura do campeonato Eu tô bebendo e Deixa eu ver Aula de química Química tá tudo bem Aula de química tá tudo bem Vamos ver o que a gente vai aprender Hoje na aula, hein O professor não falou nada Eu tô de sungueta Olha a pose do Jimmy, cara Olha a pose do Jimmy Vamos lá Vamos lá Eu vou sempre falando aqui B LT LT A Y A X Quem domina o controle Não tem problema RT RT Y B LT B A LT A B Y B B Não tem porque errar Tô aprovado Muito simples, muito simples Qualquer um faria isso aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar agora Podmico disponível Podmico Será que eu tenho podmico agora? Vou jogar um podmico em alguém, velho Deixa eu ver aqui Podmico Mas não nela, né, velho Ah, essa Todo mundo Você tá rindo de mim Sua bobinha Eu tenho flores pra te dar Só que você Eu preciso Eu preciso de outras coisas, né Por que aquele nerd Tava correndo daquela forma Tão bizonha, velho Dá pra entrar aqui? Por que ele entrou Eu não posso entrar Não tem problema, não Tem ninguém vendo O monitor vai aparecer aqui Deixa o monitor passar Que a gente vai arrombar O armário O armário é irresistível, né, cara Fala sério Vamos lá O cara de sunga Vai Beleza Abrimos Sempre a gente pega uma coisa legal, cara Às vezes é bom Calça do ginásio Beleza Burrow Tem outro aqui pra gente Eu tô transgredindo ainda? Ele não vai me ver Por que eu estaria transgredindo? Seu otário Mais um, mais um Só pra ficar bonitinho Eu tô de costas Ele não tá me vendo Ele não vai me ver Ele tá de costas Ele não pode me ver E nem vai voltar, né Opa, mais um Vamos ver Sempre vou pegar um item customizável Livro, texto Livro, texto Não dá pra fazer nada Com o livro, texto Ó, vocês vão brigar? Pera aí Pera aí Que vocês vão brigar, né Ó, rapá Toma o pó de mico aí, rapá Toma o pó de mico aí Fica se coçando aí, mané Fica se coçando aí, seu mané Toma aí o soco da tua cara Uma rasteira Ele tá se coçando ainda E o monitor já tá vindo ali Depois que eu nocautei o cara Vamos sair daqui correndo Tem outra aula já, cara Porra, foi muito rápido Vamos pegar só mais uma aula, então Foi mal, velho Velho, eu juro que eu não queria fazer isso, velho O cara é um nerd O cara não tem nem Não, não vai bater no cara não, meu irmão Toma aí, ó Ele é tipo o gordinho filho do Zangief lá, velho Ele é tipo o gordinho filho do Zangief lá Vamos correr aqui Eu tô com o livro texto debaixo do braço Mostrando que eu sou foda Que eu Acho que essa aula é de inglês, velho Tá rindo de mim só por causa da sunga Você gostou, né Eu não vou pra aula de inglês não Porque eu não aguento Galera, é isso aí Hoje mais um episódio de bolha Se você gostou dá joinha Compartilha nos redes sociais Me adiciona no Facebook Que a gente bate papo super legal Tô lá todo dia batendo papo com meus inscritos Se inscreve no canal se você não tiver Muito obrigado pelo apoio que você tem me dado Eu estou prestes a subir de ranking na TGS Você já sabe disso Um abraço E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera, um abraço Fui